Aê, aê DJ TC Solta a batida, vai, vai, vai Solta a batida, vai, vai, vai Solta a batida, vai Interesseira, quer meu carro, quer minha moto Em troca da sua traseira Quer meu carro, quer minha moto Em troca da sua traseira Interesseira, quer meu carro Quer minha moto, em troca da sua traseira Oi, solta o causado, minha moto Ela tá com tesão Oi, solta o causado, meu carro Ela tá com tesão Se ela é interesseira, foda-se Taca o rabitão, taca o rabitão Foda-se, 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 taca o rabitão Ela brisou na minha minhota Porque nós tem condição Brisou na minha motoca Porque nós tem condição E ela se acaba com o bucetão Taca-se, taca ele no chão E ela se acaba com o bucetão Como eu vou comer a loira Se eu não tenho um real Como eu vou comer a loira Se eu não tenho um real Vou fingir que tenho Pra nelas tacar o pau Vou fingir que tenho Pra nelas tacar o pau Nas interesseira que dá xota eu dou moral Nas interesseira que dá xota eu dou moral Polícia eu taco, 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 pau Nas interesseira que dá xota eu dou moral Polícia eu taco, 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 pau Solta a batida, vai, 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 solta a batida Vai, 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 solta a batida Vai, interesseira que é meu carro Que é minha moto Em troca da sua traseira Que é meu carro Que é minha moto Em troca da sua traseira Interesseira que é meu carro Que é minha moto Em troca da sua traseira Quer meu carro, quer minha moto, em troca da sua traseira Oi só por causa da minha moto, ela tá com tesão Oi só por causa do meu carro, ela tá com tesão Se ela é interesseira, foda-se Taca o rabitão, taca o rabitão Ela abrisou na minha moto Ela abrisou na minha minhota, porque nós tem condição Brisou na minha moto, porque nós tem condição E ela se acaba com o bucetão Taca ele no chão E ela se acaba com o bucetão Como eu vou comer a loira, se eu não tenho um real Como eu vou comer a loira, se eu não tenho um real Vou fingir que tenho pra nelas tacar o pau Vou fingir que tenho pra nelas tacar o pau Nas interesseira que dá só teu dor moral Nas interesseira que dá só teu dor moral Por isso eu taco, 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 pau Nas interesseira que dá só teu dor moral Por isso eu taco, 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 pau Nas interesseira que dá pra nelas tacar o rabitão Nas interesseira que dá pra nelas latro E aí Putina o benção Obrigado.